Muitas são as religiões que tentam responder essa pergunta. E quem é que não quer saber para onde é que nós vamos depois que morremos? Fechamos os olhos, acordamos aonde? Nós temos ali inúmeras virgens, nós vamos para um paraíso de chocolate, ou, caso você tenha feito muita maldade aqui na Terra, nós vamos para o inferno queimar no fogo eterno. Você vai ver agora um pequeno relato de o que acontece quando uma pessoa, eu estou considerando uma pessoa de bom caráter, ela falece. Depois a gente fala sobre a pessoa de mau caráter. A pessoa de mau caráter, quando ela faleceu, dependendo do nível espiritual que ela esteja, uma, ou ela fica adormecida até que se haja uma dispensação temporal, o que seria isso? Isso seria quando todos os mortais que não estavam no nível de ressuscitar ao terceiro dia, eles ressuscitam todos de uma vez. E essa pessoa, ela vai ressuscitar e vai seguir os mesmos procedimentos que a pessoa que ressuscita ao terceiro dia, que é da qual nós vamos falar agora. Essa pessoa, ela é fiel a Deus, temente ao Pai, tem uma vida ilibada, faz de tudo para poder se manter num alto padrão respeitável perante a sociedade e perante a Deus também, as leis dele. E ela conseguiu chegar ao terceiro nível de evolução mental, ao terceiro círculo de evolução mental, ainda em vida. Assim, adquirindo o privilégio de ter um serafim guardião, aquele famosinho anjo da guarda, para poder te orientar juntamente com o apoio do seu ajustador, que com certeza ela já tem. Essa pessoa veio a óbito, faleceu, ao terceiro dia, ela ressurge nas câmaras de ressurreição do primeiro mundo das mansões, ao qual são sete, como se fossem escolas. O primeiro mundo que a pessoa vai acordar, ela vai passar ali um tempo nas câmaras de ressurreição, para poder se adaptar, é como se fosse uma espécie de hospital. E a pessoa vai ficar se adaptando, depois que ela se recuperou, ela vai ser direcionada para poder saber aonde vai ficar a sua nova moradia, onde vai ser a sua nova moradia. Depois que ela se estabeleceu, ela ganhará dez dias de, digamos assim, férias. Ei, vamos ter uma férias no céu? É, dez dias de férias. Nesses dez dias você pode conhecer a vizinhança, para poder saber como que funciona aquele novo meio de vida. Você pode consultar o seu registro de vida na Terra, porque às vezes não vem tudo. Claro, o ajustador, ele traz muita coisa na sua mente, na mente dele, no caso, que também é sua, e você pode recorrer às suas lembranças. Mas os anjos de registro, eles também fazem esse tipo de registro, como você pode ver ali visualmente. Às vezes sua mente não trouxe alguma informação que você tem ali relatado com os anjos de registro. Então você vai no local de registro e verifica as informações de sua vida. E também o que todos nós esperamos. Ver entes e amigos que antecederam a nós na questão da morte. Pessoa, pais, mães, tios, amigos mais velhos que vieram a falecer antes de vocês. E caso eles já tenham despertado, que estejam lá no mundo das mansões, ou além do mundo das mansões, você, nesses 10 dias, terá a oportunidade de mais uma vez rever os seus entes queridos antes de começar todo o trâmite de aprendizado, que você terá que continuar, caso você escolha continuar. Depois desses 10 dias ao qual você fez todo esse descanso e esse aprendizado, você vai ser alocado no mundo monoscial de acordo com a sua evolução aqui na Terra. Logo assim que você acorda do sono da morte, óbvio, teve aquela que a gente chama de julgamento, né? Ao qual os altíssimos decidem qual é o seu grau de espiritualidade, com qual grau de espiritualidade você veio da Terra, veio de Urântia. E ali, depois dos 10 dias, no primeiro mundo das mansões, você pode continuar, caso precise, no primeiro mundo das mansões, que é o mundo mais preparado para poder te desgarrar da coisa material. Você vai ter que passar ali por uma fase de desintoxicação, purificação, para poder então subir ao próximo nível, que seria o segundo mundo das mansões. Agora, se você já chegou no nível elevado, se você já, ao acordar, você foi julgado que o seu nível espiritual já estava razoavelmente elevado, você pode também, já depois dos 10 dias no primeiro mundo das mansões, partir direto para o segundo mundo, trocar de corpo, que você troca, cada vez que você vai galgando um degrau, o seu corpo fica mais leve, digamos assim, né? Fica mais espiritual e menos carnal ou moroncial, que é o moroncial meio termo. E aí você vai galgando os degraus até chegar ao local, de acordo com o nível que os altíssimos decidiram, o seu nível espiritual, e ali você vai começar a iniciar os seus estudos, seguindo então todos os degraus até chegar ao paraíso. Se você gostou dessa informação, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando nossos vídeos, deixa aquele like para sinalizar para o YouTube que há pessoas gostando desse vídeo, assim o YouTube compartilha para mais gente. E é claro, né? Também leia o livro de Urântia. A minha opinião é minha opinião. O mais importante é que você leia o livro de Urântia para que você amplie ainda mais o seu nível espiritual e chegue lá, não dando trabalho para o pessoal, né? Chega lá já para ajudar, ao invés de chegar lá para dar trabalho, chega lá para ajudar a galera que está lá, para não ter que ficar como aquela pessoa de ah, pobre coitadinho, você teve tempo para estudar aqui, não estudou porque não quis, aí você vai chegar lá atrapalhando o povo. Então, já chega lá em cima com uma moral, já chega lá em cima sabendo mais ou menos de como que é as coisas para poder adiantar o serviço seu e deles também. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus